Hoje eu vou falar com você sobre o mínimo que você precisa saber para começar a investir na Bolsa de Valores do Brasil, também conhecida como B3, para os íntimos. Se você está pensando em começar a investir, conceitos essenciais vão ser desmistificados nesse episódio. Funcionamento da Bolsa, para que você possa começar a investir de forma consciente e estratégica. Se você quer saber mais, é só acompanhar esse episódio. Está começando mais um Monday Play, comigo Fabrício Duarte. Se você já é inscrito, deixa o like. Se não é, se inscreve, deixa o like. E ativa também as notificações para você saber quando a gente vai lançar novos episódios. Agora vamos lá. O mínimo que você precisa saber sobre a Bolsa de Valores. Esse episódio aqui vai ser uma aula, com toda a modéstia à parte aqui, sobre o funcionamento da Bolsa e com as importantes que você tem que se preocupar para você, que quer começar a investir em renda variável. Principalmente. Até porque a Bolsa B3 não tem só ainda variável, mas vamos lá, vamos entrar. Primeiro, vamos entender o que é a Bolsa de Valores. A B3, ou Bolsa de Valores, do Brasil, é o mercado onde as ações das empresas são negociadas. Aqui, investidores compram e vendem ações, que representam uma pequena parte de propriedade de uma empresa. Além das ações, a B3 também permite que você compre ativos como fundo imobiliário, opções, contratos futuros, entre outros ativos também. Um excelente exemplo que a gente pode usar de consistência na Bolsa é a WEG. A WEG é uma das maiores empresas, uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo. Desde que abriu o capital, a WEG nunca reportou prejuízo nos seus balanços, demonstrando resiliência, um bom modelo de negócio, negócio robusto. Quem investiu na WEG há décadas viu uma valorização impressionante, além de um fluxo constante de dividendos. E nem é conhecida por pagar tão bons dividendos assim, mas viu um fluxo de dividendos constante, o que comprova o potencial de ganhos com empresas bem geridas e consistentes. A Bolsa de Valores é o lugar onde você vai encontrar empresas que captam recursos para crescer e onde os investidores têm a oportunidade de participar desse crescimento. O preço de cada ação vai ser determinado pela oferta e demanda do mercado. Quanto mais pessoas quiserem comprar uma ação, maior tende a ser o seu preço. E quanto mais pessoas quiserem vender, menor tende a ser o seu preço. Outros fatores vão influenciar aí também, mas o grande determinante é oferta e demanda. Quando a gente fala de investir na Bolsa também, investir na Bolsa exige um autoconhecimento que é muito importante. Então antes de você partir para investir em qualquer ativo ou tomar partido por alguma empresa aqui e falar Ah, mas eu vi tal coisa e eu acho que Itaú vai bombar e vou comprar. Primeiro você precisa conhecer o seu perfil de investidor. Então ter o seu autoconhecimento ali que é entender. Se você é um investidor conservador que vai procurar ativos que são mais sólidos, não falando que empresas ou a renda variável não seja sólida, mas sólido que eu digo no retorno, ativos mais consistentes, que sejam menos voláteis ou zero volatilidade, mas geral, produtos de renda fixa. Produtos que não vão te dar susto normalmente. Então esse é o perfil do investidor conservador. O moderado vai buscar aquele equilíbrio entre um certo conforto, que é o que a renda fixa daria, por exemplo, com um pequeno grau de risco para potencializar retornos. Esse é o investidor moderado que aceita até um pouquinho o risco, mas que não quer pisar tanto lá, pelo menos não com os dois pés. Investidor arrojado é aquele que assume mais riscos, sabendo que assumindo mais risco, ele tem mais potencial de ter altos retornos também. Ele fica confortável com volatilidade e com alguma possível perda no curto prazo, visando sempre o longo prazo. Ele sabe que a recuperação pode dar um retorno muito maior. Aí você vai imaginar, por exemplo, o caso de um investidor. Suponho que o Pedro tem o perfil moderado e ele decidiu investir em ações. E aí ele quis investir em ações da Itaúsa, uma holding do Banco Itaú, do Itaú Unibanco, uma empresa que também nunca reportou prejuízo, exemplo de WEG que eu citei agora há pouco, desde a sua abertura de capital. Isso dá para o Pedro uma confiança para investir parte do seu portfólio em renda variável, sabendo que está apostando em uma empresa sólida, com um bom histórico consistente de lucros e também de dividendos. Apesar dele ter um perfil moderado, ele vai flertar um pouquinho com risco, mas aí ele vai flertar com um risco um pouco mais calculado. Por isso, saber o seu perfil de investidor é essencial se você quiser começar a investir em ações, investir em renda variável, investir na Bolsa, que é o tema desse episódio. Depois de conhecer o seu perfil, aí você vai ter que entender os tipos de ações. E a gente vai ter dois tipos, simples, tem um terceiro aí que são as Units, mas o que a gente vai falar mais são as ordinárias, as ações ON e as preferenciais, são as ações PN. As ações ordinárias, elas dão direito a voto nas assembleias dos acionistas, enquanto que as preferenciais, elas dão preferência na distribuição de dividendos, entre outros proventos que a empresa vai distribuir, mas elas não dão direito a voto. Para escolher em quais ações investir, é importante você analisar alguns pontos. A saúde financeira da empresa, o setor que a empresa atua, o histórico de dividendos, a governança corporativa e, claro, sem tirar esse ponto importantíssimo, o preço da ação em relação aos lucros. Eu vou citar outro exemplo aqui de empresa, a Ambev. A Ambev, ela também é um exemplo de empresa consistente. Desde que ela se formou como empresa, a Ambev, ela nunca registrou prejuízo. Ela mantém um fluxo estável de lucros, dividendos, ao longo de muitos e muitos anos. Essa consistência fez da Ambev também uma escolha bem atrativa para investidores que querem, apesar de se expor ao risco da renda variável, também querem buscar empresas que são mais sólidas e também com uma boa governança corporativa. Investir em empresas que nunca rebortaram prejuízo, como a WEG, Itaúz e a Ambev, que eu citei aqui, pode proporcionar uma maior segurança, especialmente para investidores que buscam construir patrimônio de forma mais consistente e com menor exposição a riscos extremos. Não é nenhuma recomendação de investimentos aqui, tá? Tenha bastante atenção, até porque resultado passado não garante resultado futuro. Mas são empresas que até aqui se demonstraram muito sólidas. Portanto, são bons exemplos para eu poder citar. Outro ponto importante que você precisa saber para começar a investir na Bolsa, investir na B3, é analisar as ações. E tem duas formas de você analisar. Você vai partir para a análise de ativos, você pode fazer uma análise fundamentalista ou uma análise técnica. Como que é a análise fundamentalista? Você vai focar nos fundamentos da empresa, como o nome dela já diz mesmo, fundamentalista, fundamentos. Você vai analisar o balanço financeiro, os resultados trimestrais, o modelo de negócio da empresa, a posição no mercado e até mesmo a competência da gestão da empresa. A ideia aqui na análise fundamentalista é você entender o valor real da empresa e comparar com o preço que ela está sendo negociada. O preço que ela está sendo negociada versus os resultados que ela entrega. Faz sentido ou não? Ela está sendo negociada com um valor abaixo do que ela deveria. Se está abaixo, ótimo, talvez seja uma boa oportunidade. Se está acima, será que ela está muito cara? Faz sentido comprar? Talvez não. É melhor esperar uma correção no mercado para aí sim você entrar nessa empresa. Essa é a base da análise fundamentalista. E aí quando você vai para a análise técnica, você estuda o comportamento do preço da ação através dos gráficos. Você vai se basear no histórico, histórico de preços, né? Óbvio. E volumes para identificar padrões e tendências de mercado. É muito mais usada para operações de curto prazo. Só que embora a análise técnica seja útil para essas operações de curto prazo, para investimentos de longo prazo, focar em empresas que consistentemente apresentam lucros, como a WEG, Itaúsa, BF, que eu citei aqui também, e até a loja Senner, né? Que é um exemplo também de empresa que reportou lucro desde que foi aberta. Pode ser uma estratégia muito mais segura e recompensadora. Pô, Fabrício, mas no curto prazo pode dar um ganho explosivo, uma empresa que eu analisei. Mas você analisou o quê? Só a variação gráfica? Tá, mas você vai investir para o longo prazo ou é para o curto prazo? Você quer fazer dinheiro só para o mês seguinte ou para o resto da vida? Qual empresa que você vai escolher? Ou qual base que você vai escolher de análise para poder se pautar e construir esse patrimônio? Essa é uma decisão importante que você tem que tomar, tá? Vai fazer uma análise fundamentalista ou técnica. Uma pode ser complementar a outra, mas no fim das contas, analisar a saúde da empresa para você que está investindo para construir patrimônio visando longo prazo. Minha opinião vai fazer muito mais sentido. E aí você tem que entender também, depois da parte da análise, são os riscos da bolsa. Muita gente começa a investir e não calcula o risco que está correndo. Isso daqui é importante, porque quem investe tem que ter consciência. Estou investindo? Eu vou ter risco. É risco de liquidez? É risco de mercado? É risco de crédito? Qual o tipo de risco que eu estou correndo aqui? Quando você vai investir, você tem riscos, ponto. Seja na bolsa, seja fora, mas qualquer investimento vai tirar um certo grau de risco. E entre os principais riscos, então o risco de mercado que eu citei agora, que é a possibilidade de você perder dinheiro por conta das flutuações nos preços das ações. E tem também o risco de liquidez, que é essa dificuldade de você transacionar um ativo. Pô, eu comprei, só que é um ativo que eu não posso vender a hora que eu quiser. Infelizmente. Acontece com ações? Sim, acontece. Tem o pessoal que pensa, não, é só com casa. Você vai comprar um imóvel e você quer vender, você não consegue, porque o mercado está horrível para vender imóvel. Não é só com imóveis que acontece. Não é só com carro. Carro não é ativo, né? Enfim, mas não acontece só com carro. Não acontece só com fundos imobiliários ou só com renda fixa. Você tem também risco de liquidez em ações, a depender do ativo que você está comprando também. Vou dar um exemplo. Durante crises como a que a gente teve em 2008 ou a de 2020, as ações caíram drasticamente. No entanto, empresas como a WEG, Itaúsa, entre outros exemplos que eu poderia citar aqui também, que nunca reportaram prejuízo, essas empresas mostraram uma certa resiliência e elas conseguiram se recuperar. E recuperar bem rápido. Investidores que mantiveram as posições dessas empresas durante as crises foram recompensados no longo prazo, comprovando a importância de você investir em empresas com histórico sólido. Para você mitigar risco, uma boa estratégia é você diversificar os seus investimentos, escolher empresas com histórico consistente de lucro e focar no longo prazo, evitando essa tentação de vender em momentos de pânico no mercado ou até de euforia. O que acontece muito? Um pico de euforia do mercado, a empresa que você tinha na carteira, ela disparou a cotação. 50, 60, 100% ela valorizou. E aí você vai lá e vende. Só que a empresa tem resultados que vão laudar essa valorização de 100%. Ou seja, justifica e aí você vende. E a empresa ela continua crescendo. Aconteceu com muita gente, com muitas empresas ao longo do tempo. Por quê? Dedinho nervoso, emoção. Queria realizar o lucro rápido sem ter base nenhuma de estudo, sem ter analisado por que a empresa estava crescendo. Portanto, calma lá, pé no freio. Por quê? Justamente nas crises é onde você vai ver aí muita gente fazer cagada. E se você estiver bem orientado, eu tenho certeza que você não vai ser uma dessas pessoas. Saiba os riscos que você está correndo. Risco de mercado. É tanto do papel ele descer muito e ele valorizar muito. E aí você, na emoção, tomar uma decisão errada. Passou o risco de mercado, entendeu? O risco de liquidez também. Aí você vai ter que começar a montar uma estratégia de investimento. Agora sim está na hora de você pensar em montar uma estratégia. E como montar? Montar uma estratégia de investimento sólida envolve definir objetivos claros, como aposentadoria, compra de uma casa ou geração de renda passiva, que está ali bem associado com a aposentadoria também. Depois, você tem que definir o seu horizonte de investimento. Se é curto, médio ou longo prazo. Quero comprar casa, mas eu quero daqui a cinco anos. É um médio prazo. Não é nem curto, não é tão longo também. Mas você já tem ali um horizonte. Quero fazer uma viagem. Um curto prazo, daqui a um, dois anos. Definiu o seu horizonte, aí você vai escolher os ativos que vão se encaixar melhor nesse horizonte. Um exemplo. Pra você se aposentar, vou dar o exemplo aqui da Joana. A Joana vai se aposentar e ela optou por investir em ações de empresas que nunca reportaram prejuízo, como a WEG, Loja Senna, que eu já citei aqui outras vezes. buscando um crescimento constante e a segurança de que ela está investindo em negócios sólidos. Ela mantém um olhar atento sobre os balanços e resultados trimestrais das empresas, mas com foco no longo prazo, confiando na resiliência dessas empresas para alcançar os seus objetivos financeiros. Pra objetivos de longo prazo, focar em empresas consistentes e que nunca reportaram prejuízo, pode proporcionar uma tranquilidade, uma confiança na sua estratégia de investimento. Muito melhor do que você apostar naquela empresa que, de repente, ela surgiu agora e é uma baita promessa. Mas o que ela entregou de resultado até aqui? Nada. Será? Mas será mesmo que o pessoal que está lá dentro é competente o suficiente para poder entregar o resultado que a empresa está prometendo? Porque ela valorizou pra caramba sem nenhum fundamento. Sem ter entregado nenhum resultado de fato. Faz sentido? Não, às vezes o pessoal é competente, mas mesmo assim vai demorar muito para a empresa atingir aquele resultado, aquele lucro que o pessoal hoje está acreditando que vale. Faz sentido você entrar na empresa nesse momento? Você investir nela agora? Talvez ela esteja muito cara. Então, olhar para empresas que já estão mais consolidadas, que ainda tem potencial de crescimento, claro que, dificilmente, uma grande companhia aqui no Brasil vai ser aquela que vai multiplicar por 10, por 20 vezes nos próximos anos. Pode acontecer, mas raramente isso vai se cumprir. Portanto, analise a empresa sólida se você está focando ao longo prazo. Pense mais nos lucros dessas empresas. Faz muito mais sentido do que você buscar ali acertar o olho da mosca com uma oportunidade que está surgindo agora. Então, isso seria uma boa base para você montar uma estratégia. Agora, se você está com dificuldade nessa parte, você quer aprofundar um pouco mais nisso, quer se especializar em estratégia mesmo, não ser um especialista para trabalhar na área, não, mas para a sua estratégia ela ter o tato ali de um especialista para você estar bem orientado, a gente tem aqui a nossa comunidade que é o Mandei Play Pro com estratégias bem fundamentadas e já validadas por vários investidores ao longo dos anos. Se você quer, não tem tempo de pesquisar, tem que trabalhar, estudar, enfim, e quer mesmo estar pautado numa boa estratégia, uma estratégia sólida que já traz resultados, o link está na descrição do episódio aqui para você fazer parte da nossa comunidade. Então, é um convite que eu faço a você que, sim, está investindo, mas não tem aquela estratégia tão bem fundamentada para construir patrimônio. Vai te ajudar bastante no longo prazo. Agora, outro ponto que eu destaquei aqui é que a renda passiva, que é o que muita gente que vai começar a investir busca, ela é uma ilusão, uma grande ilusão para quem não tem um patrimônio relevante. E por quê? Porque ela surgiu como um mito. Vários e vários investidores acreditam que investir em ações e dividendos pode gerar uma renda passiva suficiente para sustentar o seu estilo de vida assim, do dia para a noite. Porém, a realidade é que para você gerar uma renda passiva significativa, você precisa ter um patrimônio significativo. Se não, não faz sentido, porque o que vai gerar renda passiva para você é o seu patrimônio. Se o patrimônio é baixo, você tem 10 mil reais hoje só guardados, quanto você acredita que vai conseguir de renda passiva? se performar bem 10% no ano só de renda passiva, você vai ter mil reais no ano. Não sei você, mas eu não sobrevivo num ano com mil reais. Se você sobrevive, manda aqui nos comentários e me ensina. Ensina a galera que está aqui com a gente. Mas do contrário, não dá. Portanto, o que vai te gerar uma renda passiva relevante é um patrimônio relevante. Não tem segredo. Não se iluda. Vamos supor que você queira gerar uma renda passiva de 5 mil reais por mês com dividendos. Considerando um dividend yield médio de 5% ao ano, você vai precisar de um patrimônio de 1,2 milhão investido em ações que pagam dividendos consistentemente. Para a maioria dos investidores, isso significa anos e anos e anos e anos de aporte e reinvestimento dos próprios dividendos antes de você atingir esse patamar. Portanto, a ideia de viver de renda passiva com pequenos investimentos é ilusão para a maioria. Não cai nessa não. Escuta aqui. Olha aqui no fundo do meu olho, você que está me acompanhando por vídeo. Cai nessa não. Foca em construir um bom patrimônio para aí depois você conseguir uma boa renda passiva. Beleza? Estamos conversando? Então, bora. Vamos seguir para um outro ponto que eu destaquei aqui que é importantíssimo que aqui é onde tem o pulo do gato. Muita gente erra quando olha para o índice Bovespa e acha que o índice Bovespa é a Bolsa, que são a mesma coisa. Enquanto muitas empresas grandes apresentaram resultados mas muito superiores entre 1994 e 2024, ano esse que eu estou gravando esse episódio aqui. É um erro muito comum as pessoas olharem para a Bolsa, olharem para o Ibovespa e falar a Bolsa não está bem. E aí, o Ibovespa não está performando legal e acha que todas as empresas do Ibovespa estão numa maré ruim. Ou o Ibovespa performou foi abaixo do CDI nos últimos 30 anos. Então, quer dizer que a Bolsa renda variável não compensou. Ah, pelo amor de Deus. Pior é que tem colegas aqui que divulgam isso em podcast, em vídeos, em seus próprios canais. Porra, uma baita falta de sacanagem aqui, eu acho. Não faz sentido. Eu vou dar exemplos aqui. Não é só ah, porra, é, não é. Vou dar exemplo. Presta atenção. A WEG que eu já citei aqui nesse episódio algumas vezes, a valorização total dela nesse período de 94 até 2024 foi de aproximadamente 70 mil por cento. Ela se destacou pela capacidade que ela tem de expansão global e pela inovação em produtos também, industriais, e ela manteve um crescimento consistente e manteve lucros e receitas também crescentes ao longo do tempo. A Ambev, segundo exemplo, tem 10 exemplos você não falar que eu nossa, ele foi enviesado, ele separou só alguns, nossa, esses aí também, não, são 10 empresas aqui. Ambev, mais de 25 mil por cento no momento que eu estou gravando esse episódio aqui, de 94 a 2024. Itaú Unibanco, mais de 15 mil por cento. Itaúsa, 12 mil por cento. Lojas Render, 40 mil por cento. Localiza, 35 mil por cento. Banco do Brasil, 8 mil por cento. A BRF, BR Foods, a gente tem 10 mil por cento de valorização nesse período. A Ea Drogazil, mais de 30 mil por cento também, e a TOTUS, aproximadamente 15 mil por cento. Ou seja, todas elas tiveram uma baita maior valorização nesse período. E se você colocar aí agora o Ibovespa, nesse período não deu nem os 8 mil por cento, que foi o mínimo aqui de Banco do Brasil. Portanto, você olhar para a Bolsa ou para o Ibovespa e falar que a Bolsa que as empresas não dão certo, renda variável não presta, é melhor deixar em renda fixa. Pô, dei 10 exemplos aqui que não são indicações de investimento, Pelo amor de Deus. Eu falo tanto aqui, não ouve o pessoal e compra qualquer coisa sem saber. Não. Serve a mesma coisa porque eu estou falando aqui, tá? Não é porque sou eu aqui, não. Eu estou falando 10 empresas aqui, não é para você ir lá e comprar essas 10 empresas. Pelo amor de Deus, não faz isso, não é nenhuma recomendação de investimento. Mas é só para você entender que tem muita empresa boa que performou muito melhor do que o Ibovespa e muito melhor do que a renda fixa e muito, mas muito melhor do que a inflação nesse mesmo período. Essas empresas, elas superaram o Ibovespa por conta das estratégias que elas tiveram que foram bem sucedidas, uma gestão eficiente, inovação, capacidade de se adaptar às mudanças do mercado. E aí quando você analisa casos como esse, fica claro que investir em empresas com bons fundamentos pode gerar retornos muito superiores ao índice geral. E vai gerar. Não foi só nos últimos 30 anos. Se você voltar mais tempo atrás em outras bolsas, na bolsa dos Estados Unidos, na norte-americana, você vai ver os mesmos fenômenos de várias empresas dando surra no índice porque tinha uma boa estratégia. Eram empresas sólidas. Legal. Então não comete esse erro não. Além desse, tem um outro erro que é muito comum aqui que é focar muito na política do país. E aqui, nos últimos anos, até encheu um pouquinho. É bem chato isso. Mas você vai entrar na internet, aí você não está mais vendo uma análise real de uma ação, um comentário ali baseado em números, em fatos. Não, você está vendo baseado na política. O político X falou tal coisa, cara, de verdade, não cai nesse erro. É um erro muito comum. A pessoa vê eventos políticos, notícias de curto prazo, ruídos de mercado. Embora essas informações, elas possam até impactar o mercado temporariamente, se você investir focado nesses aspectos, você vai tomar decisões impossíveis e vai te prejudicar no longo prazo. Fato. Durante as eleições ou algumas crises políticas que aqui no Brasil, para a gente, qualquer terça-feira normal, é isso, né? Crise política. Muitos investidores ficam tentados a vender as ações com medo de quedas no mercado. Mas, as empresas sólidas e bem geridas, vou falar de novo delas aqui, né? WEG, Itaúsa, Ambev, elas continuam crescendo independentemente das oscilações nas políticas. Quando a gente foca no longo prazo e nos fundamentos das empresas, você consegue evitar o pânico gerado por essas notícias horrídas do mercado. A chave é você manter uma estratégia baseada em fundamentos e não se deixar influenciar por flutuações momentâneas. Você tem que se lembrar que o mercado, ele é cíclico, mas as empresas fortes, elas tendem a prosperar no longo prazo. Portanto, viu aí algum comentário político, alguma coisa, ah, bagunçou no curto prazo. Tudo bem. A empresa, ela continua mantendo bons resultados, ela é sólida, ela vai continuar crescendo. A tendência é essa. Uma empresa que cresceu nos últimos 30 anos, a não ser que mude algo muito grave ali, muito severo na gestão da empresa ou no negócio dela, ela vai continuar crescendo, vai continuar valorizando. Não é uma política, não é o seu político de estimação aí que vai fazer bagunçar o coreto aí dentro dessa empresa e fazer com que ela pare de dar resultado. Tá legal? Então, deixe isso daí um pouquinho de lado. para de ouvir aí alguns influenciadores, até recomendo. Não é o caso do Money Play, você sabe, a gente é bem isento aqui, bem imparcial e fala do fato, fala dos números, fundamentos. Então, foca nisso que a chance de você ter sucesso ela é muito maior. E pra gente concluir, falei sobre esse assunto aqui nesse episódio que é o mínimo que você tem que saber da B3 e também algumas advertências aqui mais para o final que foram bem importantes. Desde o que é a B3, passando pelos tipos de ações, perfis de investidor, análise fundamentalista, técnica, estratégia para mitigar risco e também montar um portfólio, uma estratégia equilibrada de carteira. Investir na Bolsa não é nenhum bicho de sete cabeças, mas vai exigir estudo, planejamento, principalmente, e disciplina. E falando dessa parte disciplina, puxando o que eu falei agora da política, eu ouvi amigos, amigos meus, na virada das últimas eleições presidenciais aqui, depois do resultado, mais pessoas que, sim, não eram tão confiantes na gestão atual, falaram que iam tirar todo o dinheiro do Brasil e mandar para fora, iam tirar das empresas que tinham na carteira para deixar na poupança. Falaram, pô, tinha empresa na carteira com uma WEG, baita de um resultado, vou tirar da WEG porque o Brasil vai acabar. O Brasil acabou. Tiraram todo o dinheiro e jogaram para a poupança, mandaram para fora, pagaram taxa, assim, o custo ali de cotação de moeda, elas pegaram um câmbio absurdo, mas pagaram tudo isso para quê? Para ver que aqui o resultado das empresas que eram sólidas continuou se provando consistente, positivo, e muita empresa de 2023 para cá tem performado de forma espetacular. Vou falar o quê? Infelizmente, eu não tinha que falar nada, você não discute com um doido, né? Então, eu não vou discutir, não sou eu que vou fazer isso. Mas, enfim, você precisa ter planejamento e disciplina e focar nas empresas que eu falei bastante aqui durante esse episódio, empresas que nunca reportaram prejuízo, é importante, e pode ser, aí, se você focar nesse tipo de empresa, um bom ponto de partida para você que busca investir com mais segurança. Tá legal? Se você gostou do conteúdo, deixa o like. Se não gostou, manda aqui nos comentários. O que você não gostou? Fala, o que você não curtiu? Quero saber a sua opinião também. Porque a gente tem lá 15, 20, 30 mil visualizações, e aí, tem só 300 likes, tem só 500 likes. Manda aí o like, se você não mandar o like, manda nos comentários por que você não gostou. Manda para mim, que eu quero saber para preparar um Money Play cada vez mais bacana para todo mundo que está assistindo. Sei que eu vou agradar todo mundo, a gente se esforça para isso. Não esquece de se inscrever, você que não é inscrito, deixar o like, ativar as notificações e seguir a gente lá no Instagram, arroba Money Play, underline podcast e o meu pessoal, arroba o Fabrício Duarte. Te encontro aqui mesmo no nosso próximo Money Play. Tchau. Tchau. Tchau.